o rei ae meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não conhece eu sou o gêmeos estou trazendo mais uma gameplay de ark survival e volved galera no vídeo de hoje estamos de charcar condossauro acho que é assim que pronuncia o nome dele vamos desbravar esse serve todo aqui esse deserto com ele galera já destruindo tudo velho é só o bicho feio tá pega mandou um bicho o bolo aí se você volta pra mim mais longe caraca velho olha isso manda uma carcaça de urso vou abaixo para você ver se eu não te pego um é rafo e para que caiu também a outra a pia tinha outra não tinha eu acho que tinha três o bicho feio o opa bicho feio pera o sexta pensam o que vem o bicho deste tamanho parece um rei que vocês tentam enfrentar ainda tem que só correr o que é eu vou o que a gente acha olha o outro o o o o o Mano, eu acho que é impossível uma dessa borboleta, sério. Eu acho que é impossível. O que foi isso? Nossa, achei que alguma cor tinha atirado em mim, sei lá, algum tipo. Cuidado aquele bicho lá, galera, que solta fogo. É um Dracon Rex. Eita, briga aqui, vou pegar a arma. Não vai, griga. Será que... mano, eu não consigo pegar uma arma dessa aqui. Será que elas morrem? eu acho que não é esses bichos morre não mano eu matei a árvore vei caraca maluco não acredito que eu matei a árvore eu não consigo passar aqui mas eu consigo ai nossa velho isso é um reto eita peguei que briga sempre caraca maluco como é que eu fiquei tô saindo muito sangue velho esse bichinho é muito valente velho vocês nem tem noção a escorpião aqui ó e acaso escorpião toma de nada não voltava ali galera será que eu sei matar essa ali eu vou matar essa aqui agora quero ver se eu não consigo matar você tá chegando a par de grito logo com o pé dos ouvidos ó ó ó ó ó ó ó ó O que é isso? o cara que matei mesmo velho e aí eu tô pegando fogo tô nem ligando misericórdia ae é capa fight né e tá pegando agora capa volta logo aí e o azul e não acho que tá fazendo esse bicho aqui ó é agora vai pode fazer boas e eu acho que ela tava vindo para cima e tentando bater velho ou agora aqui não tem como passar não vai nem ferrando olha tem um rex em baixo o que você tem não foi rex não que ele tá muito grande e o outro tá muito pequeno só se foi um reto bebê né e será que eu treto com aquele rex lá velho o melhor não é que o rex é é o leão da da época jurássica né e aí é um só de se poder não não só de poder não só de poder não só de poder não só sequência toma eu cheguei perto de mim não para outra poder foi a roupa e toma aí ó eu vou deixar aquele rex quieto que eu não sei lá galera é mas por outro lado de dois bichão feio ali ó e qual foi aí vai que está batendo no bichinho é que você tá batendo no bichinho então aí é que que você tá batendo no bichinho ai, queridos ou não lá, cara? eu estava com o bichinho a Katrina busca, mas dá para a música da gente viram os atingentes por que ela serem os ating% a música Boa da música Atenção! e aí vocês aqui eu já gosto de matar vocês caraca maluco e também e aí e aí eita pega misericórdia e deus do céu e aí todo mundo eu tô pegando fogo me lembrei todo mundo e a pega o certo é preciso descer devagar calma o bichão que está valente quebramos tudo e aí eu quero atravessar isso aqui vai 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 culpa velho olha aqui o bichinho lá que gosta de treta e herbívoro bora lá e aí e aí e aí e aí caraca maluco quantos confiam e aí e aí e aí vocês fizeram a festa nem me chamaram e aí e aí a festa não acaba com o último convidado sai então pode sair inteligente então melhor ficar na minha né mas isso foi o vídeo de hoje galera espero que vocês tenham gostado arrebenta o dedo no like e se inscreve no canal se não for inscrito até a próxima e é nóis e aí e aí e aí e aí Tchau.